Qual o problema em casar mais tarde? Vou te colocar pra dormir bem devagar, como se estivesse derretendo. Vou te ensinar sobre a diferença entre a sede por sangue e o terror. Vou te ensinar. Não há o que temer. Agora vamos começar. Que tienen de malo, las bodas tardías? Vou te ensinar lentamente, como se estivesse derretendo. Vou te ensinar a diferencia entre a sede de sangue e o terror. Não há nada que temer. Vamos, vamos começar. Não há nada a ter medo de. Vamos, agora. Vamos começar. Ninguém pode me deter! Ninguém pode me detenir! Tienes suerte! Vas a luchar contra mim! Parece que só aprendes quando te hacen daño. Que valor tienes! Descente mesmo. Eu gosto muito de você. Muito mesmo. Então, alguém quer ser esmagado como um tomate. Você tem mesmo coragem pra me enfrentar. Você não pode deter o meu punho flamejante! Meu sangue está fervendo! Você ficará com muita dor. O que é que você me entende? Hora de ter um pouco mais de humildade. Eu vou explodir essa área pra fora do mapa. Se você está achando que pode me derrotar... Isso! Barreiras de armas ninja são as melhores! E eu também! Bonito e violento. Eu vou florescer no campo de batalha. Belas flores às vezes têm espinhos, sabia? Sem perguntas! É hora de apanhar! Ai, ser linda demais me faz alvo de inveja e admiração. Lá, men, é isso! Lá, men, é isso! Se quiser o meu autógrafo, vou ficar feliz em te dar! Todo ninja deve conseguir prever o que vai acontecer! Eu nunca vou perder pra você! Vou mostrar os resultados do meu treinamento! Você está olhando pro Gama Senin da Montanha Mioboku! Naruto Uzumaki! Vou me tornar o melhor Hokage que já existiu! O Hokage é a pessoa que anda na frente de todos e suporta toda a dor! A coragem de não desistir e a dor são coisas que eu herdei do meu sensei e aprendiz irmão! Pai, meus amigos, todos me deram este poder! Eu vou herdar o desejo do meu sensei! Mesmo com todo esse poder, meu objetivo ainda é o mesmo! O ódio! Termina aqui! Não quero me arrepender de não ter cumprido meu dever! Agora, sinto como se pudesse mudar tudo! Ha! Pronto pro desafio! Eu vou vencer! Eu decidi que vou seguir meu próprio caminho ninja! Eu não posso perder! Eu vou construir meu próprio caminho! Foi pra isso que eu fiquei mais forte! E a ha! Mexe comigo e vai se machucar! Não vou! Eu não vou perder! Custe o que custar! Olha bem! Essa é a vontade de uma mulher! O coração de uma donzela! Eu tô aqui! Por minha própria vontade! Se tudo o que eu posso fazer é correr, eu não posso prosseguir! Minha força está fluindo! Fique firme comigo, Naruto! Fique firme e não volte atrás nas suas palavras! Se estou aqui, é porque quero! Se não deixo de huir, nunca avançarei! Minha força fluye! Compartamos nosso orgulho, Naruto! Seu forte e coerente em suas afirmações! Vamos lá, dá uma olhada! No futuro, seguiré sem confronto! Porque eu já estou pronto! Você vai enfrentar o melhor! E seu destino será o pior! Com vontade e com moral, nessa arena eu sou o Tau, eu! Sim! Vamos, fiquete, irmão! Em o futuro, irrumperé! Estou listo, eu lo sei! Oh, sim! Sou o melhor lutador! O destino te odia, perdedor! Ah! Com tenacidade e empatia, a vitória será minha! Ai, que chato! Ai, as nuvens é que tem sorte! Flutuando livremente lá em cima! Acho que eu vou acabar pegando pesado dessa vez! Bom, não custa tentar, né? Vem com tudo! Com qual flor gostaria que eu me despedisse de você? Vou esmagar você! Meu charme será demais pra você! Hermosa e violenta, floreceré no campo de batalla! Incluso as flores mais bellas podem ter espinas! Nada de perguntas! É hora de lutar! Debido a minha beleza extrema, sou objeto de envidia e admiración! Hora de tragarse o orgulho! Borrar esta zona do mapa! Se crees que podes vencerme, é o maior erro que has cometido! Isso é! Viva as ferramentas ninja e viva eu! Se me subestimas, conhecerás o dolor! Me hielve a sangue! Não podes detenir meus ardientes puños! Quem quer ser aplastado como uma papa? Debes ter agallas para enfrentarte a mim! Te... Quero... Carai, tens agallas! Ven aqui! Se insistes em entrometerte... Te lançaré por os aires! Sí! Quero luchar! Não subestimes a vontade de fogo! Protegeré a aldeia da hoja! Con minha vida! Listo! Para o desafio! Vou ganhar isto! He decidido... Seguir meu próprio caminho, ninja! Seguirá! Se me enojaste vai a dolor! Não posso perder! Pase o que passe! Echa um vistaço! Esta é a vontade de uma dã, um coração... Agora estou furiosa! Pareces débil... Me tocou a pessoa equivocada, te vou ensinar o sério que posso ser. Não te contes, pelea comigo com todas as tuas forças. Seguiré meu próprio caminho, ninja. Por fim, chegou meu momento. Sei a quem seja meu adversário, não me rendirei, sou eu... Acabemos com isso, rápido. Sei que eu vou ganhar. Vais a interponerte em meu caminho? Super-Groar! Não subestime o clã Uchiha! Não presteça essa salada Uchiha! Minha sonora é me convertir em Hokage, e ninguém se interpõe em meu caminho. Vais, veja, eu vou passar para o futuro. Estou pronto para isso. É! Você está lutando o maior aqui. O que o que você gosta, mano? Com tenacidade e empatia, eu vou pegar a cena, veja?